Música E aí galera, bom dia, batalha do banano aqui E aí, camaradinha aqui, agora já, praticamente meio dia Vamos aqui na Fernaldinhas Rumo a Montes Claros, Salinas Até sair lá em cima O que liga vai ser no Salvador, ali na Bahia, positivo, cara Hoje não tem muito tempo pra perder, né? Ontem fiz janta porque Tava esperando a documentação, aí queria ele mandar pra mim Aí acabou que eu não pude fazer, né? Podemos jantar, mas hoje, viu? Hoje o bicho pega Parei pra esquentar minha água de mato aqui, levar lá dentro Não tem muito tempo hoje, não É... 24 horas, foi feita a metade do percurso 1.500 km Mas ainda temos mais essa quantidade pela frente, né? Então tem que acelerar sem perder tempo, né? Tá minha perna encanada Isso aí que tinha pra minha perna na verdade passada Daí eu não comprei na estrada Porque lá em casa tinha duas grandonas dessas Aí eu vou botar essa grandona aqui na carreta Deixei a preta pequenininha do kit lá em casa E a rosa eu guardei lá pra mim mandar fazer o vidro, né? Pra mim comprar O vidro O pessoal do sul toma muito barato enquanto dirige E garante a mijadeira Garantir uma mijadeira Não gastou uma monta desse Dessa forma Prático fazer uma... Tem cabelo por tudo Tava passando um arzinho lá dentro agora Tem cabelo por tudo, meu povo, velho Muito prático andar com essa santa aqui lá dentro Que daí... Não vira técnica, né? Eu nunca tive emocional pra encher o arzinho Tô andando Sempre consegui me derramar, né? Senta Vou botar uma... Isso aí é pra mudar tempo, né? Vamos mudar... Tempo Vamos lá Mais um cadinho Caminhão tá sujo ainda Não vê ela ainda falar com as rodas A prioridade agora nesse momento é outra, né? A prioridade é ganhar tempo Ganhar tempo porque salva a dama aqui Tá bom Tá bom Tá bom Deixou uma que chegou a grudar a outra, né? A gente tá doido, gente Ó, só pra orientar vocês É onze e meia da noite Onze e meia da manhã O que que eu fiz aqui, motorista? Não fechei direito a minha térmica E aí sim, né? Daí depois andando Não quero não dar, né? Ó, parece um lugarzinho na sombra Que aqui era o filé Se fosse fazer um ramo, né? A gente tá com tempo A gente ainda não acha um lugar assim, né? Parece, né? Eu ando bem pouco aqui na Fernão Dias, galera Ando bem pouco Antigamente eu rodava muito pra cá, né? Quando eu fazia nordeste aí O caminho sempre foi por aqui, né? Uma vez que eu experimentei Ir lá por Ipatinga Meu amigo Eu fui com 480 Arregado de frango Foi traumatizante a viagem Meu Deus do céu Ali em Ipatinga É muito movimento de caçamba Muito caminhão pesado E aí acaba tendo uma dificuldade muito grande Pra gente render Pra gente conseguir trabalhar direito a linha Não tem condição não, não Nunca mais andei por ali, galera Aqui tem um monte claro Queria ter muito mais Faz mais média, né? 23 graus Que nem eu falei Vamos fugir do frio Já fugimos do frio Você tá doido Já fugimos do frio, gente Vou dizer uma coisa pra vocês Salvador ainda tem um chãozinho Pra chegar aí Mas confia em Deus Mas confia em Deus A chegada vai sendo garantida O cliente já ligou Já botou numa pressa Que precisa dessa mercadoria Pra amanhã E se o cliente pedir Essa mercadoria pra amanhã, meu filho Vai Tá bom? Que eu digo uma coisa pra vocês Pra puxar verdura Pra puxar fruta, meu filho Não é pra qualquer um, não, tá? Não é pra qualquer um Eu nem dizia Tiago Belaveiro Quando eu comecei a trabalhar aqui Tem que ter sangue nos olhos Se não tem sangue nos olhos Deixa que o outro vá Ele já falava isso pra nós Pensa, gente Eu começando a viajar E o meu chefe falando Esse tipo de coisa pra mim Botava uma pressão danada em mim Você tá doido Mas graças a Deus Sempre a gente foi Voltou Chegou no horário Já são 10 anos aí Fazendo esse tipo de puxa, né? Tava até desacostumada, né? De vir pra essas viagens mais longas Aí fiz a viajadinha pro Belém A viagem passada ali Gostei, sabe, gente? Gostei O faturamento acaba sendo bom, né? Acaba sendo um pouco melhor Do que ficar mais perto Aí vamos dar uma viajadinha De vez em quando Fazer um tirinho mais longo assim Só pra desentupir os canos do pink aí Positivo E ver os amigos também, né, gente? A gente faz muito amigo pelo Brasil aí E a gente rodando lá pra São Paulo Acaba não vendo mais o povo daqui, né? Você tá doido O pessoal do Belém perguntando Quando é que volta Vamos ver quando é que é a previsão Pra voltar aí Vamos ver que eu digo Pra passar a pandemia, né, galera? Pra passar a pandemia ali Esquisito tá quase chegando lá Esquisito amanhã chega lá no Belém O povo tá curioso aí Pra ver ele chegar lá No back Esquisito aí tá parceiro Limado, empolgado Amado, querido, né, gente? Tão indo aí rumo Os 30 mil Escrito do Esquisito Acredito que até amanhã já fecha aí Tá bom, gente? Mas é isso aí Mais um compromisso sendo efetuado Metade do compromisso já Ok! Daqui a pouco mais O reporte vai chegar lá E até vocês aí Tamo junto, meus amores Que é o like!